Ah, eu quero muito uma comida porque eu tô morrendo de fome Olha só quem está aqui do lado O meu brinquedo, a minha cópia Só que é mais barata Como é que você está, Rengoku Barato? Triste Por que você está triste, Rengoku Barato? Eu queria ser rico Rico é uma coisa que você nunca será Primeiro você precisa de ter força e determinação Pra se tornar forte E um guerreiro Humano vindo, humano vindo Ai, olha isso aqui Que legal É o brinquedo do Rengoku Hoje ele está falando Olha essa espada Meu Deus do céu Ah, mas é mil reais É dez mil reais Eu não tenho dinheiro pra isso Oi 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 Acho que está com problema Oi Oi O que é isso? O brinquedo do Rengoku, um real Meu Deus do céu Eu tenho dinheiro pra comprar ele Mas aí eu vou ficar sem comida Oh, vai Ah, mas é bonito Vem Eu quero você, brinquedo Vem comigo Eu não tenho dinheiro pra comprar um Não, com você Vem brinquedo, vem Que brinquedo estrupiado é esse daí? Que isso? Não fala do meu brinquedo Meu brinquedo é muito bom Sai pobre Toma, mestre Nojo Oh, mãe Oh, mãe Olha uma espada Não toca Hã? Devolve a espada Tu fala? Devolve minha nitirinha Nossa, tá barato Toma É isso aí? Oh, mãe Nossa, eu vou comprar você Vem O que o mestre deseja Peraí, eu sou seu mestre agora? O que que tu faz? Sim Tu só fala? Não Respiração das chamas Nossa, eu tive uma ideia Mestre, o que você deseja fazer? Eu estou morrendo de fome, mestre Tá com fome? Sim Ah, eu tenho comida aqui, Zagher Eu tenho carne Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Mas tu comeu tudo, né? Tem um brinquedo ou tem o que? Eu sou um brinquedo Mas eu tenho um estômago, mestre Toma aqui, ó Use isso daqui, ó Pra você ficar estiloso que nem eu Ah A gente fica estiloso Incrível, mestre Incrível Agora vamos usar aquele milho lá Que tem um brinquedo de um real Vamos, mestre Faz o seguinte Tu baixa nem com esse negócio aí Que tu fica chamando de espada Ok Nichirin, mestre Nichirin O que é Nichirin? Nichirin é a espada Entra na maleta aqui, vem cá Então você é resistente, moleque Vamos ver se você é resistente mesmo Claro Tá falando que é resistente? Sim Cadê? Vai, vai O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ai Ele é resistente Eu vou chamar a polícia Ei, tá fazendo o que? Mestre Que isso? Tem uns pobres nas coisas aqui, ó Os pobres, ó Cala a boca Eu não sou pobre Eu sou pobre Você tocou no meu mestre? Não Ele tocou, ele tocou Ele tocou em mim, ele tocou Não fale, não fale Não fale, não fale Ai, o que que é isso? Solta meu mestre Ai Tá tocando meu mestre ainda? Ele tá tocando Deixa meu brinquedo em paz O que foi? Brinquedo Meu mestre Brinquedo É, mestre Por que você fez brinquedo? Eu não pudei você fazer isso Eu posso trazer meu mestre de volta Poder da ressurreição das chamas Apareça, mestre Meu mestre não voltou Eu sou o brinquedo jogando fora Ah, mestre Você tá bem? Espera que eu vou fazer uma coisinha com esse menino aqui Desculpa 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 Mestre Eu sou o mestre Ele entrou no meio Ressurreição das chamas Foi Ataca aquele brinquedo, olha Destrói ele Você de um real Ai, de novo Mestre volta, mestre Mostra Tu faz de matar Desculpa Quebra ele Ai Quebra ele Brinquedo Me ajuda Brinquedo O meu mestre Seu mestre é muito fraco Ele é muito fraco Que inútil É só é rico Mas é fraco Vai, brinquedo Acaba com ele Brinquedo Acaba com ele Mostra que você Você é o real Vai ser melhor que ele Mostra Você é a ordem do meu mestre Não posso fazer nada Mestre, reviva Eu vou ter diferente agora Mestre Você também tem nitirinhos, mestre? Mestre Cheguei São nitirinhos Você tem a respiração Não, isso aqui é falso Essa ideia só brilha É tudo brilha Eu tava saindo Essas coisas todas Porque é brilho Mas olha Olha o que eu fiz aqui 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 Olha que da hora Sai seu foqueiro Cadê? Ele pegou? Devolve Ele pegou? Devolve Eu não peguei Eu não peguei nada Dá pra mim, Brinquedo Dá pra mim Eu não peguei nada Mestre, não peguei Eu peguei as agulhas Ah não, eu que peguei Toma aqui Tá vendo? O que é que faz com isso, mestre? Ah, testa aí Testa aí Posso poder pra ele Mostra poder pra ele O que é que ele tá fazendo? O meu brinquedo Ele toca pisadinha Mestre Como é que eu faço pra espetar? Não sei, mestre Troca a mão Troca a mão Ah Troca a mão Ah O que é isso aí? Ah, nós despertou ele É que a gente mexe com umas parada louca aí, sabe? É o mestre mexe com voodoo Se esse meme me toca... Mestre Eu vou pedir permissão pra você Se esse meme me tocar de não Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer Então Vida bem só Você ali Pode fazer o que você quiser Ah é? O Mcnuch Acabar com ele Vem aqui rapidinho Eu comprei Eu comprei a paradinha Vem aqui, ó Pera aí, mestre Eu comprei a paradinha aqui Eu vi esse brinquedo com coisa na mão Mas me interessou Sai Brinquedo, tudo bem? Sai Sai Oi, brinquedo Sai, velho de mim Tudo bem, brinquedo Brinquedo, eu posso comprar você dele Sai que pode Você é pobre Não tô funcionando Não tô funcionando Vai, abelhas, pega ele Pega ele, abelhas Que que é isso, mestre? Vai, abelhas Vai, abelhas Pega Não Motei mesmo, abelhas Mestre, eu estou no... Eu não tô meio normal, mestre Pronto Porque isso tá grande Porque eu consigo crescer, mestre Mas você não é brinquedo? Sou, mas eu tenho vários tamanhos, mestre O brinquedo é o que você viu, meu ficar grande Se eu ficar pequeno pra sempre Pera aí, o meu brinquedo é muito melhor Vem cá, me dá brinquedo Mestre, eu posso ser incrivelmente grande, mestre Como assim? Incrivelmente grande Você quer? Meu Deus, é um titã Um titã Tá com o titã Eu ainda consigo ficar maior, mestre Mas aqui é muito bom Olha aqui Tá bom Por quê? Tá bom Que isso? Mas o brinquedo faz isso também Faz isso também Vem aqui, vem aqui Vem, titã Deixa o brinquedo e faz Deixa o brinquedo e faz Eu não consigo Aí, pronta Vai Fica grande também, brinquedo Eu sei que você consegue Tá, eu vou ficar Seu brinquedo é inútil Joga ele fora Fica quieto Eu concordo, hein Eu concordo Eu consigo Ai, brinquedo Ai, meu querido Vou botar um pouquinho mais Pega a abelha Não, para, mestre Não presta Não, mestre Eu vou dar um jeito O que você tá fazendo? Tô ficando menor, mestre Fica, gigantão É uma ordem? Fica, gigante Tá Eu tô tentando ser uma ordem, mestre É uma ordem Acabei de falar que é Tá, mestre Ah, o brinquedo também fez Só tu vai deixar ele Ah, agora também tem o titã Aqui comigo Como que é? Ele é um brinquedo de pobre Como é que ele Que ele Que ele tá assim, hein, mestre? Ele superou suas expectativas Superou mesmo? Fraco Lhe falta o ódio Ah, ele foi nele Você pisou no seu mestre Vê, vê aqui agora Vê Oh, meu Deus do céu Mestre, sai daí, mestre Você tá no meio da batalha Eu sou um anjo agora Não, não, mestre Ah, não Seria um demônio mesmo Mestre, olha o meu tamanho Você quer que eu fique maior? Eu tenho a minha mão na forma aqui ainda Rengoku Pronto, matei, mestre Nossa Era tão frágil Que foi pro lixo sozinho É que eu não tinha usado Eu não tinha usado Eu não tinha usado Eu não tinha usado Ele foi embora rasgado Derrotado Cadê o brinquedo? Rengoku Merda, eu não mato ele Não, é crime Ah, tá, tá Quase Eu vou ser preso Eu vou ser preso Ai, do brinquedo Eu desviei, mano Eu não posso ter brinquedo Você também não vai ter Ah Eu não sou Mas, minha brinquedo é de fogo Ele não queima Eu não sou tão fácil assim É um maluco Rengoku Ele tá maluco Olha lá, Rengok Rengokinho Tá tendo te destruindo Você vai deixar? Eu tenho aquele nosso Você me deu mestre Por aí que eu vou jogar aqui Pros peixes comer Joguei mestre Tá boiando ali agora Cadê aquele menino? Ele tá bem? Acho que tá Olha lá, tá boiando mestre Você tá se sentindo bem? Você tá morrendo afogado Cositivo Você tá bem? Voltei Tô pequeno Por que tô pequeno? Rengoku Sai daqui E ele morreu? Cadê meu mestre? Vem pra minha mala Vem pra minha mala Botei na mala Botei Vou botar na mala Bota na mala Coloca ela na mala Coloca ela na mala Vamos levar Vamos levar Vamos levar Entra aqui Entra na mala Entra Entrou 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 Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Ei Entra, virou Corre, entra, virou Agora eu sei como derrotar você Você é de fogo Não, mas ele é feito de fogo Não, mas ele é feito de fogo Não, não adianta comigo Não adianta Adianta, adianta sim Mexe, dá um avanço pra ele Verificar estiloso também, mexe Ele é sem estilo Esse pobre Também aqui Pega aí Pega aí Vamos ver se fica estiloso Eu não quero Usa Eu quero O Luciano também vai te pegar Eu não quero Ele queimou o óculos da moda Queimei Queimei Pega Pega Ele queimou o óculos da moda Rengoku Vem cá Ele tá imortal Eu sou imortal Eu sou imortal Acho que eu sou o mero mano com vocês Tira ele da imortalidade, mestre Não, eu tiro Ele tá morrendo afogado, mestre Tá morrendo afogado, ele Que morrendo afogado? Rengoku Tá assim Tá vendo ele não? Que você tá ficando assim Ah, eu tô morrendo afogado Vem cá Rengoku Pega ele, Rengokinho Meu Deus Mas você não disse que era proibido matar o mano, mestre? Olha aqui Olha aqui Ele é pobre, sabe? Né, gente? Nossa Mestre, foi tão errado Vamos embora, mestre Deixa ele aí, deixa ele aí, mestre Vamos embora Me ajuda, mestre Eu vou jogar fora esse aqui Cadê? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Bota o fogo aí, eu vou botar fogo aqui, Rengokinho Aqui, mestre, aqui Vem cá Você não vai fazer isso Olha, seu brinquedo tá aqui dentro Seu brinquedo tá aqui dentro Aqui, 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 ó Queimou! Ah, é? Ele vai querer matar eu, mestre Mestre, ele tá arrumando algum plano pra quebrar o seu brinquedo, mestre Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Tu caiu muito rápido, Rengokinho Nossa, olha a cabeça desse esteodono aí É muito grande MESTRE Não, eu tô sem o meu Nossa, o seu dono saiu voando, cê viu? Eu nunca ficarei convencido, eu só tenho um mestre na minha vida Ele vai... Um balão Ei, você chama meu mestre de quê? Vem cá Vem cá Vem cá Tava pega fogo Vem cá Vou embora Vem cá Hashtag falo mesmo Hashtag falei tu leve Hashtag lacrei Eu vou ter que ficar esperando o meu mestre descer porque eu não sei onde ele mora Mestre, você tá descendo? Mestre, tem água? Mestre, vai Hello, darkness, my old friend Meu mestre morreu Eu acho que ele tava correndo pensado, então a casa dele deve ser pensado aqui Tô indo lá Acho que eu posso encontrar ele lá na casa dele Ou ele foi pro céu? Acho que o meu mestre foi pro céu Não, não recusa a acreditar Me recusa É muito bom o seu brinquedo de 10 mil dólares Eu quero ver qual vai ser o ricaço que vai me comprar Porque eu sou totalmente completo Ah, olha quem tá aqui do meu lado Tandiro Camargo de um real É o que é? É o que você quer? Nossa, você é muito feio, velho Eu não sou feio nada, cara Eu tenho essa aqui, ó Da água, menina É, só ela? Sim, por quê? Algum problema? Todo problema Você não deveria nem estar com esse aqui, mano Na verdade, todo problema do mundo, né? Porque assim Eu tenho todas Eu tenho todas essas inspirações Mentira, só tenho do fogo e da água Na verdade, do sol e da água Que? Me mostra? Não Me mostra? Não, peraí Me mostra Tem um mano, vem, um mano, vem Com isso Sobe logo A gente vai subir Cala a boca Acabei de comprar meu iPhone Pro Max 28 Pro Plus E agora eu tenho que ver alguma coisa aqui pra comprar também Me compra Camisa O que que é isso? Eu sou o Tanjiro Kamado Meu Deus do céu É o brinquedo do Tanjiro Eu passo isso Cadê ele? Meu Deus do céu Eu vou pedir a senha de ser comprado Voltei Aqui atrás Cadê? Oi, brinquedo Oi Eu sou o Tanjiro Kamado Tudo bem, brinquedo Vou comprar você Eu custo Eu custo 10 mil dólares Não compre esse Ele custa só um dólar, tá bom? Me compra Nossa, só um dólar? Credo Ele é ruim É horrível Me compra É horrível Nossa, ele é feito também Peraí Deixa eu ver Vou comprar você também Pra você não ficar sozinho aí Vou comprar ele também Ai, brinquedo Pronto, agora vocês são meus Então, mestre Eu não recomendaria comprar um brinquedo como ele Por quê? Porque ele é de pano Olha, ele é horrível Muito feio Sai, eu não sou feio Eu sou mais desistente, Chef Ah, é? Ah, é? Ok Legal, gente Agora vamos É o que você quer É o que você quer É o que? Cala sua boca O mestre é meu O mestre é meu Não é nada Não tem nada seu aqui Ainda tenho que comprar É o meu Playstation 24 Vamos logo O mestre está mandando a gente ir Vamos embora, vai Mestre, mas o que é o Playstation 24? É um videogame Ahn Não interessa Ai, para Você pode fazer um videogame, né? Não, não sei o que é videogame Não, para Não pode não, né, mestre? Ei, brinquedo Ah, desculpa Tem até uma espada, brinquedo É uma nixirinha É uma nixirinha? Sim É o que você quer Gostou, chefe? Gostou? Então, eu sou muito mais útil Que esse outro brinquedo Eu sou útil Você faz de tudo, ó Tá vendo? Mas não sabe fazer isso Sim, sim Dinokami Kagura Gente, olha o que eu peguei Obrigado Ei, o que é isso? Devolve Esse brinquedo aqui Esse brinquedo aqui De um real não era fácil É ruim? Ele é ruim Eu sou ruim Ele é pior Ele é pior Ele é muito ruim Não sou Ele é muito ruim? É É mesmo? Então vamos ver o negócio Eu quero que vocês dois Brigue aí Só para ver Ele vai perder, mestre Não, sai Coitadinho, mestre Ele vai fazer isso mesmo? Todo perdido É, é para fazer isso mesmo Todo perdido o que, garoto? Não fale assim com o mestre Ele é meio que não Dá esse brinquedo aqui Você está querendo bater no mestre? Você está querendo bater no mestre? Não, não quero Não quero Vem cá Vem cá Dinokami Kagura Vem Ah, errou Você vê, você não sabe Usar seu poder Vem 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 você Vai ficar fugindo? Vai ficar fugindo? Ó, 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 ó Toma, toma Mestre Eu vou acabar com você O mestre nunca vai saber Não vai E aí, o que vai acontecer? Ele não vai querer mais ficar com você Isso é a melhor coisa do mundo Vem cá, vem cá Ah, é? Você tem que nem se livrar de mim, hein? Claro É porque ele comprou você E não deveria ter comprado você, seu infeliz Por que não? Hoje, qual é o problema? Você está me estressando Quer ser o quê? Cala a boca Mestre, você está me estressando Você não tem me dar a briga? Cadê? Eu vou virar um modo demônio, mestre O que foi? O que é isso? O que foi, menino? O modo demônio Tanjiro Ah! O que aconteceu? Brinquedo Vem cá Brinquedo Vem cá Ele está fugindo de mim, mestre Ele está embaixo de você Ah, muito bom Vem cá Vem cá Não, para Não Olha A criança está brigando Mestre, eu estou achando que você está fazendo isso de propósito, mestre Eu? É Eu não, oxe Pode ficar aí Pode ficar brigando aí Mestre, eu posso evoluir, mestre Você joga ele fora E eu sou o preferido Eu sou o melhor Não, não me jogue fora, mestre Eu sou o mais caro Não, não, não Eu posso ficar melhor Cara, eu quero só do que eu sou o mais forte Eu sou o mais forte Você não está entendendo a situação, né, mestre? Que situação? Você não está entendendo a situação que eu sou o mais forte aqui, né, mestre? Eu sou o mais forte, garota Eu estou esperando aqui, né? Estou esperando Você não entende a situação, mestre Aqui, só os fortes sobrevivem, mestre O que é isso? O brinquedo ficou grandão Só os fortes sobrevivem, mestre Ei, brinquedo Ei, o que é isso? Só os fortes sobrevivem, mestre Ele ficou preso, que burro O que está acontecendo aqui? Vem cá Vem cá Eu vou precisar nesse brinquedinho Ficou preso Ai, não consigo sair Não, eu não fiz nada pra você Mestre Mate essa criança Ele não merece Mate esse brinquedo Ele não merece Que é isso, garoto? Como assim? Você tem que me agradecer Eu sou seu mestre, entendeu? Sai de perto, mestre Sai de perto Isso aqui machuca Cadê? Tem que me acertar primeiro Isso aqui não está te acertando? Não Como isso não está te acertando? Porque eu sou pequeno E você não? Ei, para aí vocês dois Olha aqui Deixa eu te falar com você Deixa eu te falar com você Oi, fala Já que você é tudo forte aí Você não consegue me dar poder também, não? Não Não? Assim, é proibido dar poderes aos mestres Ah, então você é inútil Eu estou, melhor, mestre Aí eu posso te dar poder sim Pera Não, eu vou ali na loja de dadidas Olha, você quer uma velocidade, mestre? Hã? Você quer ser super rápido? Seria legal, seria legal Você quer ser, tipo, super rápido ou rapidinho? Eu quero ser super rápido Super rápido? É Tipo, qual o nível de super rápido que você quer? Eu quero ser bem rápido Pode andar, mestre Mestre, espera Espera, mestre O que está acontecendo? Vai, mestre Ele foi embora Mestre, agora Ah! Ele foi pro... Meu Deus O que você fez pro mestre? Eu dei poderes a ele Ele pediu poderes Eu dei poderes a ele Ah, por que você fica assim ou não? Ah, não Eu vou pisar em mim Ele vai me espargar Onde está o mestre? Ah, eu estou muito rápido Mestre, vem a mim Não vou ver nada Esse é o poder De um brinquedo de 10 mil Você está me vendo? Toma! 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 Você tem que me acertar, né, Fio? Eu não consigo! Por quê? Porque eu sou um brinquedo de 10 mil E você é um brinquedinho pau Você nunca vai conseguir me matar mesmo Ou, quer dizer, me derrotar Ai! E não vou me cagura Você quer morrer agora? Não, não quero Para com isso De tirar mais O que é isso? Ai! Vai cá Não! Não, sai Oh, está machucando Está machucando Não, está machucando Para, para, para Eu vou rasgar É você Cadê o mestre? Achei vocês Ai, brinquedo Estava procurando vocês Pronto, mestre Agora você está normal Ei! Para a minha velocidade Mas você quer ficar gigante? Gigante? É Eu usei isso Seria O que é isso aqui? Isso aí vai ser Para você ficar gigante Isso aqui deixa gigante, é? Sim, sim É só você clicar Ah, é só clicar? Tem um botãozinho desse aí Deixa eu ver Dá para vir, dá para vir agora Devolve Devolve, mestre Não Agora é mesmo Mestre, devolve Ei! Porque você está desobedecendo seu mestre Mestre, você está querendo roubar E roubar é errado Não, não estou querendo roubar Você deu para mim Ei, cadê o... Eu emprestei, mestre Não te dei Não, você não emprestei Mestre, devolve Eu preciso dele, mestre Isso aqui é meu agora Aqui, mestre O que ele está fazendo? Você agora é inútil Mestre, eu sou mestre Então, aproveite Mestre, você não pisa em mim? Se eu tirar esse controle A toa, você vai ficar assim para sempre, mestre Então volta o normal e me devolve Vou ficar assim para sempre? Vai Então você é o mais poderoso Não, porque o governo vai começar a te perseguir, né? Porque você é uma criatura Ah, muita coisa, eu não quero mais não Exato, exato Não, mestre, primeiro você tem que voltar ao normal Volta ao normal Eu esqueci Volta ao normal, mestre Pronto Eu vou sair do meu modo demônio aqui Vai sair? Uh, saí já Me dá, devolve, mestre Mas... Que feio Ei Cala a mão Ceda está com a cara brava Demora um pouquinho para sair Demora, demora Porque isso é efeito do Oni Ah, saí já saí Gente, eu encontrei dois Toma, mestre, para você Dá outro para mim, eu não tenho Tem dois? Eu dei para ele Mas dá para mim esse que você tem Qual? Esse na sua mão Você tinha, ele te derrota Vai, me devolve Ah, tá bom O que é isso? Me dá aí, toma Quer saber? Muita emulação Eu não quero mais brinquedo, não Ei, ei Sai Eu não vou deixar desse jeito, mestre Tenho mais coisa para fazer Você tentou me queimar, mestre É isso mesmo? O que eu vi? Você não queimou? Queime de novo Mestre, você está queimando outra pessoa Você está queimando uma pessoa errada, mestre Vem aqui, mestre Oxi Ah, você Vai queimar também Você tentou queimar a gente Eu ainda sou rápido Eu ainda tenho velocidade Mas não mais que a gente, mestre Eu ainda tenho velocidade Você O que você está tendo me queimar é Você não pode me queimar nessa altura, mestre Toma Por que você matou o mestre? Ele não era o mestre de verdade Ele não era o mestre de verdade Vamos voltar para a loja O que aconteceu comigo? Vamos voltar para a loja Vamos voltar para a loja Porque a outra pessoa veio comprar a gente Ah, é por aqui, né? Eu peguei o dinheiro daquele trouxe Então está tudo tranquilo também Estou tranquilo Ai, eu só estou pequeno Eu não vou te passar Peraí, eu preciso virar brinquedo de novo Calma Não deu, não deu Aquele mestre lá era chato Queria fazer a gente lutar um contra o outro E não se adota dois E aí? Foi? Fega ele Mata Eu e a Ed estão aqui Mata Você não pode me atacar, sabe? Por quê? Por quê? Calma aí Pera, não entre Por que a gente não pode atacar ele? Você não pode me atacar Ei Porque agora eu também sou um brinquedo Ataca Cadê ele? Mata Mata Cadê ele? Deixa ele ir, deixa ele ir Ele é um brinquedo de tipo zero reais Que ninguém sabe quem é ele É só um brinquedo horrível Tá, voltei pro meu lugar Como é que eu vou voltar pro meu lugar? Aí Voltei pro meu lugar também Ah é, tem isso que você não sabe fazer Tô me olhando no espelho E eu sou realmente belo Não é à toa que eu tenho Três Mulheres Falando disso Onde é que elas estão? E o que que eu tô fazendo aqui? Ah Uma réplica minha Nenhuma Ah, eu sou muito melhor que você Ah, dá licença, né? Nenhuma réplica consegue ser tão bonita quanto eu Ah, você até que é bonitinho, hein? Não posso falar Porque você é eu Mas bem falsificado até Tá, o que que eu tô fazendo aqui mesmo? Ah Eu preciso ser comprado Por um humano rico É isso que eu preciso Nesse momento E Que nitirinha é essa? Eu não lembro de usar Olha a nitirinha de raio Essa aqui é a nitirinha do raio, querido Ela é mais poderosa que existe É tão falsificado Humano Corre Ah 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 Pronto, tô no meu lugar agora Ah Eu não vi nada Não vi nada Nossa, gente O brinquedo do Uzoi Olá, humano Se você é rico, me compre Temos que ser extravagante Esse brinquedo vale Ele vale o que? Carne podre? Ele fede? Então, aqui, ó Vai você Esse aqui é muito bonito O cheiro, nossa Olha só Eu sou o Uzoi Me compre Não se arrependerá Comprar você? Sim Eu custo apenas Mil dólares Quanto que você é? Só isso? É É muito caro até Mas sim Só isso Não, é baratinho Vem Olha só Você não tem um Vai se violar comigo também Vamo lá Vamo lá, retiração Vamo fazer um som Vamo Brinquedo Vamo Vamo fazer um som 100 mil Ah É Eita, o que que tu fez? É Vamo, brinquedo Eu gosto de viver a vida perigosamente Vem, me sério Vamo, brinquedo Daqui agora Daqui agora Daqui agora Vai Mestre, você quer que eu faça sua coisa? O que que aquele projeto de Uzuizinho tá falando ali? Não sei Vai, pula Aê De novo Tem, mestre Mestre, o que faremos? Vem Vamos embora Vai, pula Vai, pula Pula Segurança Ô, mestre, você é meu X9, né, mestre? É? Você é meu X9 Não, gente Mestre, tem a respiração do raio, mestre Eu tô tentando ajudar eles ali, ó Respiração do raio Eu nem uso a respiração do raio Mas a respiração do raio Legal, vamo embora Não, mas você É que você é um brinquedo Você não sabe mais a sua história Você usa a respiração do raio Você tenta aprender E daí você melhora ela Transformando em outro som Eu uso a respiração do som Tá entendendo? Ai, xingando eles então Xingando eles Sim, sim Oxe, pra onde eles foram? Vem pra cá, mestre Vem pra cá Essa aqui é a minha casa Na verdade não é minha casa não Tô brincando com você Entendeu? A minha casa é aqui, ó Oi, tudo bom? Falma, mestre Me segue Como que ele usa? Ah, não Ele te ignorou, mestre Vem, pequeno Pronto Pronto, pronta Aqui, ó Minha casa fica aqui Mestre, o que você está fazendo? Vamos pular daqui Vamos pular daqui, brinquedo Vamos, mestre Vamos pular 3, 2, 1, pular Ele não está, ele está me ignorando É porque, mestre, você é meio idiota também, né, mestre? Como que ele ignora alguém incrível como eu? É, incrível só tem eu, mestre, na verdade Nós vamos ser extravagantes juntos, seus unidos Vamos, vamos ser extravagantes Ó, vamos pular assim, ó Ei, ei O que é que ele está fazendo? Eu estou falando com o... Ah! Foi eu, mestre, foi o outro Que que é isso? Isso aqui é o brinquedo dele É uma... Eu quebrei Foi isso aqui? Não, menino Não quebrei Não, ele está aqui Cadê ele? Está aqui Aqui é onde? Ué, aqui comigo Não estou vendo No meu bolso Está vendo Como que ele come no seu bolso? É um brinquedo, né, besta? Ele está no bolso ali, ó Matou ele, tá? Espera aí, vem Entra aqui, o Zé Refuge na mala Não tem como Por que? Eu não entro em malas Eu sou muito bonito para isso Vamos brincar, brinquedo Você matou ele Ele vai voltar O brinquedo dele é... Ah, agora já falei com você E eu vou embora, tchau Ele ignora você, mestre Não ignora o meu mestre Não, não, mas não bota ele não É crime, não pode? Oi? Ah, tá Não ignora quem? Ô, estamos aqui para você Para você comprar o brinquedo melhor Sai daqui, seu esquisito Oxe, minha mãe falou Para eu não falar com estranhos Cadê o meu brinquedo? Fale direito com o meu mestre Um gato Tem mais de uma vida Vamos, brinquedo Vamos embora daqui Vamos O que você é? Ô, 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 Zui Você não pode Você não é gato Coisa nenhuma Você é feio O Zui, ele é Ele só é Ele só é todo quebrado Mas ele, você sabe Ele é feio Você também é feio Mestre, por que seu ser humano Tão feio como esse? Mestre, eu sou mais caro Pera aí, pejinho Pera aí, pejinho Vou acabar com esse brinquedo aqui Acho que seu mestre Não bate bem da cabeça, não Ele tá brigando Como um brinquedo É, não bate mesmo, não Ele é meio louco mesmo Mas ele é, ele é, ele Ai, eu falei Que ele é ali esquisito? Ele é esquisito Vai, brinquedo Vai embora Vamos, mestre Tem muito ser humano Eu não pego por aqui, mestre Ô, para Pera aí Calma aí Para, por favor Você pode parar? Eu quero que ele Fora em paz O Zui O Zui Pera Frutinha Quer frutinha? Peguei ali do mato ali, ó Toma aqui, ó É, é muito boa, é muito boa Pega aí Olha Peguei, ó Pega uma pra você também Uma frutinha Ela é muito boa Ela é doce Meu novo mestre Ai, ela tá ruim Não tá ruim Não, é ruim Não tá ruim Você pegou De outro canto ali Não, ela tá ruim Mestre, é que sua culinária É mais refinada que a dele É veneno, é veneno Não é veneno Sabe por que não é veneno? Eu peguei a que tava aqui Ele pegou a que tava ali A que tava ali era veneno Mestre, eu vou te cortar com a Kunai Pra você ficar bem Quer fazer o que? Corta você com a Kunai A Kunai tem veneno Não tem É de glicina, né? É, é contra o Oni só Ele não Mestre, você é o Oni? Não, é o veneno da frutinha Ele tá levantando pra Kunai Ele era Oni Eita, gente Ainda bem que não foi responsabilidade minha Vamos, brinquedo Vamos, vamos 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 Desculpa, senhor Mas eu vou te falar uma coisa Ah, aquele igual que lá Ele parece ser Oni Você tem certeza, mas Você fala a verdade, mas Você disse que é crime Oni O que é Oni? Onde? Onde? Como é que eu sou Oni? Eu tô no sol Ah, é verdade A Ness também ficava no sol Ah, mas a Ness Não é a Ness Eu sou eu Ué Não Eu sou o Fenex Roberto Tira os olhos Tira os óculos Deixa eu ver seus olhos Tira os óculos Aí, ó É de Oni, ó É falso Você é feio também Mestre, seu óculos Seu olho que parece de Oni Mestre, é verde Os meus olhos são Os meus olhos são igual do Tandio Eu fiz plástica Pra ficar igual do Tandio Olha Acho que não deu muito certo Não deu muito certo não Mas, desculpa Eu sou muito bonito aqui Verdade, hein? Isso aí tá horrível Gostei desse negócio aqui O que é isso aqui na tua cabeça? É, isso aqui é Pérolas de diamante O dele é fácil Ah Mestre, é muito feio de feiura Ah, não sei Eu não sei qual que Por que você tá chamando ele de foto? Vocês são bem iguais pra mim O problema é que você Você brilha mais um pouquinho, entendeu? Mestre, ele Mestre não é É E a espada dele é diferente Todo brinquedo azul é bonito, Mestre Você Concordo Todo brinquedo azul é bonito Você é o único feio aqui Já pararam aí? Eu quero ir embora Já tem uma hora, já Vai Vamos, vamos, brinquedo Vamos Vamos ser extravagante de outro lugar, Mestre Vem atrás de mim também Cadê o meu mestre? Ah, se quiser Vem atrás de mim, eu odeio Acho que seu mestre gosta de fazer cosplay Mestre Ele queria ser bonito, Mestre Você se inspirou em mim, Mestre Sim Mas você é feio Você não pode usar minhas roupas Se você é feio Você tá falando que eu sou feio? Sim, Mestre Quer que eu fique lindo? Quero Você quer? Quero Você quer que eu fique extravagante? Estravagantesíssimo Mas pra ser extravagantesíssimo Tem que ser igual a mim Cadê aqueles meninos? Dois de quando vocês? Mestre, somos clones Olha pra mim, Mestre Olha pra mim Não, você é melhor que eu Não, Mestre Eu não consigo, Mestre O quê? Eu queria voltar Eu não consigo mais usar meu poder, Mestre Minha bateria tá acabando Essa bateria é infinita Parece Por que que eu vim parar aqui? Olá Estava jogando vôlei ali com o meu boneco Quer jogar também? Quero Vem aqui, vem aqui Tem um lugar de vôlei muito maneiro aqui, ó Me segue Aham É bem aqui, ó Atrás desses carros aqui, ó Ah, é mesmo Vai, moleco Vai Ih, caiu no chão Caiu não Ah, peguei Joguei de volta Peguei Ah Outro moleco Não é outro Mestre Gente, o que que tá acontecendo? São três Você é falso, saia Na verdade, todos vocês são falsos É só o único zoom Verdadeiro O mais bonito Não, 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 não Não tem isso não Não tem isso Cadê aqui? Aqui é você aqui Cadê, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vamos fazer o seguinte Pronto, eu te comprei agora Dá uma frutinha Agora você é É meu brinquedo E a gente vai morar junto Criatura medíocre Você acha que pode me comprar com uma fruta? Eu custo mil dólares Cinco frutas Mestre, ele pode ser o mais bonito Mas também o mais iludido, mestre Ah, ele não quer ficar com a gente Vamos embora também O mestre dele abandonou ele, né Não tem o que fazer Vamos embora Ei, que roupa é essa? Nananana 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 Ei Anime errado Anime errado Anime errado Anime errado Não, mas continua assim Não Maluco, véi Eu vou voltar pra loja Vai que algum outro rico me comprou Um rico sem nada Vamos brincando Pular da ponte Vamos Três, dois, um Pular da ponte Que maluquice Eu vou Vamos de novo Maluquice Que maluquice Onde é a loja agora? Onde que é a loja? Vai, o que você tá fazendo aqui? O que você me trouxe pra cá? Mas não te trouxe pra cá Ai, pulou da... Ele é legal também E aí, volta, volta, volta Não Se é legal Eu gostei, gostei Vou voltar pra loja Sai Ponte, vou pular da ponte 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 Mestre, socorro O que que acontece se eu te bater E te cortar com a minha faquinha? E eu? O que que acontece se eu te cortar com a minha faquinha? Não sei, tenta aí Testa aí Você quer que eu teste agora? Quero Ei, não deixa eu bater Eu não subi Eu não paro de subir Ah, ele se agirou Que que você fez? Eu não fiz nada Não posso sair Ah Só tem gente doida Eu não quero mais brinquedo também Eu vou pra casa Ei, calma aí Tchau, Zui barato Vou voltar pra loja Esse mestre também Pode ser esquisito Alguém vai me comprar Uma hora ou outra Alguém vai me comprar Eu não vou ficar sem nenhum mestre não Preciso de um mestre E pelo menos um que seja rico E seja sensato Pelo menos Porque só tem Olha ali O brinquedo de um real Do Naruto Oi, brinquedo inútil Ei, fica quieta aí, criatura Eu fico quieto da hora que eu quiser Ah, eu hein Agora é cada uma Eu sou mais caro que você Então eu sou melhor Eu tenho várias melhores funções Então eu vou ficar aqui parado Eu sou Naruto Zumaki Eu sou mais bonitinho Eu sou Naruto Zumaki Eu sou Naruto Zumaki Eu sou Naruto Zumaki Eu sou Naruto Zumaki Ah, dá licença Eu não falo com você Até você vai ver Quem é o melhor Quando a primeira pessoa Vim aqui comprar Eu vou ser o primeiro A ser comprado Porque ninguém quer Um brinquedo de um real Com certeza Dá licença Fica calado Eu vou ficar na minha aqui Ah, eu hein Agora é cada uma Ah, tá bom, tá bom Meu Deus Cadê os brinquedos Meu Deus Esse aqui tá muito caro Mas é muito bonito Eu quero você Não, mas eu não tenho dinheiro pra isso Ah, esse aqui é o melhor Eu vou pegar você Venha comigo Venha comigo Venha comigo Venha Com você Venha comigo Venha comigo Venha Pode vir Trouxa, trouxa Venha comigo Pode vir comigo Cadê? Aqui Ele tá me seguindo Ele foi comprado o primeiro O que é? Aquele cara deveria ser pobre mesmo Não tem dinheiro pra comprar um brinquedo Que nem eu Com várias funções Sai, dá licença Gente Que isso Brinquedo feio Deixa eu vir aqui Nada interessante Vou ganhar uma cama Ah, que bicho feio, gente Ah Esses caras Falam que eu sou feio Mas o que é esse aqui? Nossa, barato assim? Ah Vou levar comigo Vou colecionar Vou levar esse aqui também Vou levar esse aqui também Vou pegar mais o que? Pega esse aqui Esse aqui também Pronto Agora vem cá Deixa eu pegar Ai, me andou sozinho? Ai, então me segue Eu achei ele andou sozinho Ele tá vindo mesmo Eu obedeço ordens do mestre Ele fala Sim, eu sou o Naruto Uzumaki O sétimo Hokage Sétimo o quê? Sétimo Hokage O que é Hokage? Eu sou o líder da minha aldeia A Konohagakuri Nossa, ele é muito equipadinho Vai ser uma ótima pra minha coleção Bora Isso, vai Fala 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 Oi, menino Você é gota de Coca-Cola? Ai Esse ideia com defeito Não é possível Olha só O Naruto Uzumaki Do passado Ele é falsificado Oi, tudo bom com você? Tudo bom, o que você quer? Deixa eu ver uma coisinha aí Posso ver uma coisa no seu brinquedo rapidinho? O que você quer ver no meu brinquedo? Eu quero ver a etiqueta dele aqui Vai que você roubou, né? Eu não roubei nada não Oxi Esse brinquedo é falso Não é falso Ei, levante Ele é falso Aqui, olha aqui A etiqueta do meu aqui atrás Aqui, deixa que é verdadeiro O meu, ele tá falando que é verdadeiro O seu aqui tá falso Não tem a marca Eu sou o Naruto Uzumaki O que ele é quebrado? Não, funciona Olha aqui, o meu é muito melhor que o seu O meu nome descarrega Ele tem função Ele responde certinho o que eu falo Quem é você? Eu sou o Naruto Uzumaki O sétimo Hokage Tô certo Agora eu vou mandar pro seu Agora eu vou mandar pro seu Ei, quem é você? Responde Eu sou o Sasuke O T-H-H-A Ele tá quebrado Você tá falando tudo errado Você não é o Sasuke Você é o Nerukinho Mestre, eu tenho várias funções Que o senhor pode tentar conhecer Várias funções? Mostre uma delas O que você quer? Brinquedo feio Ah... Sei lá Tá com aquele brincado ali quebrado Eu tenho super velocidade Eu tenho super velocidade Ei Eu tenho certeza Ah, não consigo ver nada Eita Ninja Não consigo ver nada Você é um ninja Oxi Oxi Estilo fogo Junta seu bola de fogo Ele jogou fogo Ele tá queimando Eu tenho super velocidade Ele tá queimando Mas não tá queimando Vai, vai, vai Mostra-se o poder Mostra-se o poder Isso, vai Mostra-se o poder Tá vendo? Ele tá correndo mais rápido que vocês Vai Não tá valendo Estilo água Orca Olha O meu O meu Brinquedo tem poder Ele diz o seu O seu faz o que? Ele corre Apenas O meu também tem Ei, volte aqui Ele não É o meu Eu tinha que ser Coisa Carata Vem aqui É o portal Pro seu mundo? Não É Mas você não pode Entrar, mestre Ah Eu também pulo alto Mestre Pula, pula Nossa, ele é muito bom Você tem super força? Eu pulo alto Que? Como assim? Era pra você pular aqui Olha O meu O meu Brinquedo Tive uma ideia Do que a gente pode fazer O que? Que que você quer fazer? Vamos tirar a prova De qual brinquedo é melhor Competindo O meu Vai ganhar Modo de ataque ativado Calma, calma Desativa Desativado O brinquedo dele me machuca Careca, careca Para, para Bate no meu boneco Ele tá me ofendendo Ele deveria fazer isso? Não É porque O seu boneco tá passando mal Brinquedo não passa mal não, menino Tosse pra fingir deboche Isso Tá, mas aí Você quer competir ou não? Modo, ninja Quero Volta aqui Brinquedo Voltando Agora fica quietinho Rapidinho Cadê você? Você quer competir Ou não quer? Quero competir Então tá bom Quem ganhar Fica com o brinquedo do outro Tá bom Vai Eu quero Você tem que ir ganhando Entendeu? Mestre Eu tenho um modo especial Caso eu esteja perdendo Qualquer coisa Você grita Kurama Tá bom Tá bom Pode ir Vai Tô pronto? Tô pronto? Pronto Vai Lutei Bola de fogo Vai, vai, vai Por que você tá correndo? O dele corre O dele corre Volte pra cá É pra correr Eita Bola Naruto Meu Deus Vai, Ludo também Queima Queima Eu acho que você perdeu Meu boneco Eu acho que eu ganhei Você não ganhou Ele ainda tá vivo Descarregando Meu boneco Ah, descarregou Eu tenho a bateria aqui Auto carregamento Que que é isso? Eu quero comprar o seu boneco Eu sou Naruto Uzumaki O sétimo Hokage Tá vendo? Não, menino Seu boneco tá indo embora? Tá vendo? Ele tá indo embora Volta aqui, Naruto Viu? Ele me obedece O seu Ó o seu O seu voltou aí O seu não O meu Vem aqui Agora você é meu Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Queima Pode queimar Pode queimar Você não vai ter que ver Não É muito triste É muito triste O mano me atacando O mano me atacando Vou atacar Vou atacar Queima também Queima também Ah, Kurama Desativado Seu boneco Cadê ele? Seu boneco é no tio Cadê ele? Aqui, ó Seu boneco é no tio Você é no tio Joga ele no lixo aqui, ó Joga ele no lixo Naruto Naruto clássico Você serve ao meu mestre agora Agora tudo que ele pedir Você tem que respeitar E fazer Sem besteira Agora Ataca o seu antigo mestre Eu vou ser Hokage Exato Você é o meu antigo Agora ataque ele Pela ordem do nosso mestre Eu sou Sasuke Você não é Sasuke Você é Naruto Ah, eu vou jogar você fora Vem aqui, ó Entra no lixo Vai Vou jogar você no fora Não Joga Ele é meu Sai daqui Joguei fora Pronto, tá no lixo Lixo que... Gente, ele foi embora Meu boneco Eu gostei Minha mesada Aqui, ó Compre um novo pra você, ó Vambora boneca Vambora boneca Vambora boneca Pega meu diante do lixo Aquele brinqueado, né? Ele quebrou... Polícia Ele quebrou a lixeira pública Aqui, ó Ele é a da lixeira Ataque ele, boneco Corre, instituição Corre, corre Peraí que eu vou me levar desse boneco De uma vez toda, calma Pronto Ei Quebrou, ele quebrou, ele quebrou Você matou o Naruto Usumaki Não, não fez isso, não Isso, isso Virou contra o mestre Toma aqui, ó Toma aqui Se virou Virou contra o seu mestre Nunca ficarei contra o mestre Tá falando pra virar contra mim? O Naruto Ele falou Ele falou Onde clonizar sombras Acho que agora ele foi embora Era clone Sabe quem eu vou comprar? Eu vou comprar o Sasuke E ele vai ganhar de você Ele vai comprar Ele falou que vai comprar o Sasuke Morre louco, boneco chato Mestre, qual a sua próxima ordem, chefe? Ataque ele, ele tá falando que vai comprar o Sasuke Olha lá, ó Sasuke! Não, que socorro Sai Sasuke é meu amigo Aqui você não pode entrar Ei, animais Eu vou comprar o Sasuke pra ele não comprar E você ser amigo do Sasuke? Vou comprar, vou comprar, vou comprar Eu acho que não tem Sasuke aqui não Não tem, mestre Vamos, mestre Idiota! Qual é a ordem, mestre? Você quer poderes, mestre? Peraí, eu posso ter? Eu posso te fazer seus poderes, mestre Você quer ter super velocidade, mestre? Quero, 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 quero Onde, mestre? Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Peraí, calma Narutinho Vamos, mestre E aí, seu trouxão Que tem velocidade e você não tem, meu Naruto Me dá por... Ei, como é que você pôs no nível? Cadê meu Naruto? Foi embora, te deixei sozinho, seu bosta Cadê meu Naruto? Ah, ele tá aqui Ele é um ninja Vamos, Naruto, vamos embora Pera, mestre, antes Vem cá Eu do jeito Sai da ninja Vai, mestre Você ainda é meu Ah, meu Deus E se eu saí da caixa? Será que algum humano vai me sequestrar? Ah, eu não posso pensar nisso Humano tá vindo? Ah, humano O que que é isso? Não Que versão feia é essa de mim? Olha a minha vida Olha, não Olha Oh, dólar Você é muito feio Como você pode ser eu? Para, para, para Eu não gosto Eu não gosto Tem alguém por aqui? Tem alguém por aqui? Será que vai vir algum humano aqui? Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Não se mexe Não posso deixar ninguém me levar Eu tenho que ficar aqui na caixa Com Pra sempre Na caixa pra sempre Na caixa pra sempre Eita Ai Tu termina? Ai Não me viu Ele tá tocando alguma coisa estranha Não me viu Não me viu Não me escolhi Não me escolhi O que é isso? Brinquedo Zenitsu Não me escolhi 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 Tem outro humano Não me escolhi Não me escolhi Me deixa aqui Por favor Me deixa aqui Me deixa aqui Ai Não, ele tá me olhando Ele tá me olhando Ele tá me olhando Vou levar Só pra jogar na caixa Não, 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 não Ah, olá, mestre Vem comigo Não, não, não Vem Eu tenho que obedecer Ai Ai, ai Olá Eu tô na rua Cadê meu banjo? Olá Cadê meu banjo? Ah, tá aqui em cima Tá chovendo Tá chovendo Por que você colocou o violão Vem aqui, brinquedo Vou cantar a música Sim, mestre Brinquedo Nossa, que brinquedo Que brinquedo Todo estropiado Todo ferrado Claro, né Foi pagado Um dólar O meu foi mil dólares Dez mil dólares no caso Vamos ali do outro lado Porque eu sei um lugar muito da hora Mestre, ele não é muito seguro A gente sair do estabelecimento não Se a gente sair aqui Algum coisa O que ele tá fazendo? Psss Você só fala quando eu deixar O que que ele tá fazendo O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ai Majuru O que que respeita é esse? O que? O que que respeita é esse? Cadê meu Zenitsu? Ataca ele, Zenitsu Ataca ele Ataca E respeita o qualquer Mestre, coitado Ele tem uma arma Que arma? Cadê você? Eu tô aqui escondido Por que ele tá fazendo com a faca? Para de bater no meu mestre Vou quebrar esse brinquedo aqui Vou quebrar esse aqui Essa Brinquedo barato Ei, eu quero falar essa de tira e do mestre é falsa A dele é falsa? Ah, desculpa, desculpa, desculpa Olha, tem um aqui Eu comprei, na verdade não comprei Eu achei no lixo Eu achei no lixo Cadê o meu brinquedo? Por que a dele é melhor que a minha? A dele é falsa, eu tô bem Não, por que a dele é melhor que a minha? Que brinquedo do meu agora é? Vamos embora daqui O que que eu tô fazendo na água? Vai molhar meu sistema Vem aqui, vem aqui, vem aqui Que foi, mestre? Como que eu vi para aqui? Come esse frango temperado aqui Por que? Come esse frango temperado aqui Ele tem um negocinho nele O que que tem aqui? É um negocinho, come aí Faz de novo É sanífero Faz de novo De novo De novo, de novo Oh, que legal O que o bicho faz? Ele é o... Ele é o... É! Olha! Ficou grande! Deus dragão dos raios Eita, o teu cresceu O menino pobre O que você quer? O que você deveria crescer? Ele cresceu! Ele tá maior! Meu Deus, que isso Eu não deveria fazer isso? O que que aconteceu? Pela ordem do mestre Eu irei eliminar vocês Não Não, humano não Só o brinquedo O humano não O garoto não Eu não vou ser preso O brinquedo pode Não, não, não Sai, sai, sai O garoto fugiu Deixou o brinquedo dele E foi embora Aqui que tá seguro Relaxa Tá bom, tá bom Olha aqui Eu também quero Fazer isso Não posso fazer isso, mestre Passou aqui Ei! De novo Aqui perto do lago Você não sabia que eu posso me prejudicar Ficando perto da água É? É Você vai ficar perto Ei, o que você tá fazendo? Faz aquilo de novo Faz aquilo de novo Faz aquilo de novo Inspiração Ó Ó Que legal Acabei perdendo do meu brinquedo Que da hora Ei, que robonada Nem te dei isso É fácil Eu acho que ele não deveria fazer isso É fácil É verdadeiro Ai! Tá me atacando Ai! Não, taca o meu mestre Olha que legal Eu não gosto muito de luta Mais Olha Vem, vem Vem cá Ai Meu mestre Brinquedo, brinquedo Brinquedo Ó Os dois Os dois brinquedos aí, ó Eu tenho o brinquedo lá em casa Sabe qual é o nome do brinquedo? Qual é o nome do brinquedo? Nezuko Ela é uma mulher É uma mulher É uma mulher O que é uma Cadê? Eu quero ir Cadê? Onde é? Onde é? Vocês vão poder ir lá Se vocês derrotarem esse linda aqui Nezuko Tchau Eu quero o seu brinquedo Ô Não vai Você não vai ter Nezuko não Você não vai ter Nezuko Nezuko Ele tá te atacando Tá Ele não vai ter Nezuko Derrota ele que você vai ter Nezuko Só pra você Ai, aqui só tem gente doida Eu vou pra minha casa Sai Sai Isso aqui não é sua casa não Por que ele mora em uma mansão? Ele não era pobre, mestre? Ah, achou que ele era pobre Ele comeu a brinquedo de um dólar Não, mas isso aqui deve ser a casa da família dele Não, isso aqui não é casa não Isso aqui é a igreja Não é não É a casa da família dele Você mora aqui? Moro Obrigado por convidar a gente Eu não convidei Convidou não É Ah, mas vocês querem ficar Pra ficar, né? Cadê a Nezuko? Mas aqui na minha casa Vamos pra casa Nezuko Cadê a brinquedinha dele? Cadê o meu brinquedo? Aqui, achei você Vem aqui, vem aqui Vem pra cá Vem pra cá Vamos subir aqui Ah, eu tô preso O que foi, mestre? Isso aqui Ah, fica aí, diverte Aí a casa é sua também Eu quero comprar esse brinquedo Não Não, mestre Aqui, aqui, ó Não, mestre Nossa, obrigado Não tá vindo Vamos, vamos brinquedo Vamos embora Ele roubou Ele roubou meu dinheiro Fica aqui, ó Fica aqui, ó Zenitsu Zenitsuzinho O que é isso? Cadê a Nezuko? Ele é um brinquedo Ele roubou Ele roubou Cadê a Nezuko? Cadê a Nezuko? Cadê a Nezuko? Cadê a Nezuko? Ele roubou Ele roubou Vem aqui, vem aqui Vem aqui, pequeno Vem aqui Vem aqui, eu quero que você brinque com ele Quero que você brinque com ele Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Ah Como ele cresceu Brega Caminari Hawking Q Eu tô preso Peraí Pega ele Olha ali embaixo Pega ele Pega ele Que legal Vem cá Seu fake Só eu posso mudar isso Cadê meu mestre? MESTRE 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 Cadê a Nezuko? Cadê meu mestre? Cadê meu mestre? Seu mestre abandonou Cadê meu mestre? Agora sim é meu O meu mestre me abandonou? Se abandonou Eu fui esquecido? Eu acho que esse vivo é o quê? Eu fui esquecido NESTRE 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 O moleque ainda tá gigante Como é que ele volta ao normal? NESTRE NESTRE Não bata na NESTRE NESTRE Tá maluco? Eu bato na NESTRE 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 É maneiro É maneiro É até igual Eu achei no chão Vem dar uma foto aqui ó Vamos Não Nezuko Eu e eu aqui Nezuko E eu? O que é esse? O que é que você vai sair com esse hipster? Não, deixa ele ir longe. Vamos. Deixa ele ir longe. Se a Nessico não pode ser nossa, Zenitsu. Ela não será de ninguém. Mata ele! Nossa! Mata ele! Você não vai pegar Nessico, Tchana, Zenitsu! Primeira forma! Matei. Te mataram ele? Sim, Nessico. Agora você é nossa. Agora me carrega, hein? Tá bom, Nessico. Tchau, Nessico. A gente estranha. Nessico, espera. Espera. Zenitsu, é o seguinte. A gente precisa ser vendido hoje. Não passa de hoje, tá entendendo? A gente é muito caro pra ficar aqui em uma caixa de brinquedo. Sou eu, sou eu. Vocês são de autógrafos, é só depois. Zenitsu, eu tô falando sério. A gente precisa ser vendido hoje. Tem que entrar pessoas ricas aqui nessa loja pra comprar gente. A gente é muito caro. Ah, tá muito complicado, né? A gente tá num lugar todo pobre, só vem pobre aqui. As pessoas preferem comprar as coisas mais baratas. Exatamente, pobre. Calma, gente. Você também não precisa ficar falando assim com as pessoas, né? As pessoas têm contas pra pagar. Não é todo mundo que pode comprar o... Eita, tá chovendo lá fora. Você ouviu? Tá, aham. Não é todo mundo que pode comprar um brinquedo caro como a gente pros filhos, né? Falando nisso, cadê o meu tirinho? Aqui. Pega. Nossa. Eu tô escutando Naga esse barulhão, cara. É, o shopping tá sem movimento hoje, hein? Eu acho que a gente vai ficar aqui... O mano, o mano, o mano! Foi! É que o brinquedo mexeu. É que o brinquedo mexeu. É óbvio. É óbvio, gente. Ah, dá um paivo que você tá gritando. Que? Você gritou. Ei, psiu. Pega. Ah, brinquedo feio. Ah, esse é pior ainda. Eu quero esse, eu quero esse. Fale ali, ele é horrível. Eu só custo mil dólares. É, ele me bateu. Não, besta, não compra esse brinquedo, não. Por quê? Ele é muito caro. Vamos lá. Eu sou o Zenith. Pronto, o que ele tá olhando, mestre? Vem de nítio. Calma, amiga. Você tá olhando. Caro. Calma, amiga. Eu já comprei. Já comprou? Já comprei, eu sei. É que ele não consegue me enxergar. Ah, ele é cego, precisa usar óbvio. Não, ele não me vê. Oh, achei dinheiro largado no chão. Ah, como você não te vê? Você é fantasma, mestre? Não, você não tá me vendo? Mas eu tô te vendo, mestre. É porque ele não me vê. Oi, brinquedo. Sai. Por quê? Ele também é seu, já. Aí ele dividiu pra comprar você. Ah, então você... Por quê que tem dinheiro aqui, no chão? Eu tenho a função de doar para pobres. Os Zeniths, os Zeniths. Fazer caridade. Mas não tem pobres Zeniths, eles são todos ricos. Tem brinquedade estranha. O trem é pouco. Vambora, vambora, vambora. Vem, vem, vem. Mestre, mestre, mas... Mas, mestre... O que que tá acontecendo? Onde é que vocês foram? O que? Eu acho que aquele minho tem um probleminha. Ei, você tá bem, minho de vermelho? Eu tô bem, eu tô bem, tô bem. Só tô... É... Conjuntivite. Ah, tá. Então não olha! Dá um botão de óculos. Ah, verdade. Você é um brinquedo também, né, besta? Eu não sou apenas um brinquedo. Você é o Tangerina. Tandiro! Você falou o meu nome errado. Socorro! Mestre! Onde você está? Mestre! Tá me vendo aqui de cima! Mestre, é onde? Mestre, como você foi parar aí? Eu sei, eu apareci aqui! Ai! Ai, pera, quebrou! Morri. Tirou ele daí de cima já? Você só precisa de dinheiro. Ei, menino, não tá desse lado não, velho. Ele tava desse lado aqui, ó. Já derrubamos, já derrubamos. Ele tá aqui embaixo. Ah, tá, tá, tá. Mestre, como é que você... Ele subiu de novo! Ai! Salvei, mestre. Olha! Salvei você com a minha respiração. A cabeça dele é muito grande. Ele está sendo puxado para cima. Ei, o tempo mudou. Eita! Eu acho que eu sou um... Você! Ah, Oni? Você disse o quê? Oni? 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 Vizu no Katar! O que é isso? Ah, me descobriram! Ele é Oni, ele é Oni! Por que vocês estão correndo? Oni! Sai daí! Tá, eu corro, tô saindo. Vizu no Katar! Meu Deus, começou a guerra! Zé... O que que aconteceu? Foi o Oni, foi a culpa daquele Oni que me comprou. Eita! Eita! Ele é Oni, é Oni, Zinitzu, é Oni! Oni! E o negócio aqui é lutar muito bonito, igual. Tchau, tchau! Por acaso, tem que estar oneso! Ele é ele, ele é Oni, Oni! Você não pode tocar em mim enquanto estiver fazendo os portais. Brinquedo, não é pra me matar, não! Pega eles, Zinitzu, pega eles, Zinitzu! Mas, Zinitzu, ele é o meu mestre, o que que eu faço? Quebrar, fazer purê! Mas aí, você... Por que você tá falando assim, quem fala assim é o Minoski? Sai, Tanjiro! Vem cá! Você roubou... Pera aí, eu não quero que você seja mais meu mestre. Cadê aquele medicador vermelho? Ei! Tomate! Eu comprei você! Tomate, Tomate! Oi! Me comp... Me comprar? Tá bom, te comprei! Ai, meu conheço! Olha só! Mestre, que deseja! Hã? Eu posso ter uma espada dessa? Oxe, você pode ter quando você quiser. Tem vários tipos, eu vou te dar uma que combina com você. Você me traiu! Vamos pra mim também! Vamos pra mim também! Vamos pra mim também! Calma! Olha! Eu também quero! Sai, ele é meu mestre! Sai! Eu te dou! Eu sou da casa, eu vou levar! Você é Oni, você é Oni! Eu sou... Legal! Você podia me dar isso aqui? Então, então, então você, então você não me quer? Não. Então, eu não posso ter você. Olha! Porque você é Oni! Mestre! Entendi! Mestre! Calma! Por quê? Toma! Não, eu sou o Sainte, Mestre. Eu vou ter que... Mestre, fale assim, modo, modo Giganta Max. Modo Giganta Max! Aqui no Pokémon! Cadê o meu brinquedo, que eu também tinha comprado? Cadê o Zenitsu? Cadê o Zenitsu? Olha o seu Oni. Ah, então eu juro um Gigante! Cadê o Zenitsu? Zenitsu, me ajuda! O Zenitsu tá dormindo! O Zenitsu tá dormindo! Eu vou morrer! Zenitsu! Ai, esse ele foi um Oni poderoso. Gente, o que que tá acontecendo? Estão brigando, eu não tô vendo nada! É, é... Mestre, ele é um... Pode tirar esses on... Onde está tão claro? Respiração do Okada. Eita! Minerga! É que não me cabe! Pum! Nossa, ele é muito burro, né? Mestre! Mestre! Oi! Mestre! Gente, urgente! Urgente, urgente, urgente! Aaaaaah! Todo mundo chega aqui perto rápido! Não vai, não vai, Mestre! Não vai, Mestre! Vamos embora daqui! Aaaaaah! Ele mora! Vem, Zenitsu! Desgraçado! Aaaaaah! Mata! Mata! Isso! Eu não consigo usar... Minha respiração! Eu vou morrer! Mata! Mestre, eu não aguento mais! Eu tô... Vamos embora daqui, então! Deixa eles aí! Vem, Zenitsu! Mas, Mestre... Pronto, pronto! Problema resolvido, tá vendo? E se ele vier atrás da gente? Eu gostei dessa espada, mas essa espada é muito forte pra mim! Eu quero uma mais fraca! Mata! Mata! Para, ele é meu mestre! Vamos me batendo! Ele é meu mestre! Para! Então, Mestre... Você quer uma mais fraca? Quero uma legal! Calma! Oh! Que que é isso? Inspiração da brabuleta! É! Voa, 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 brabuleta! Aaaaaah! Ei! Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Para de usar... Ai! Ele é meu! Ele é meu! Ai! Ele é meu! O que que tá acontecendo aqui? Ai, só tem gente doida aqui! É ele! O que que tá acontecendo? Só tem gente louca! Vamos sair daqui! Ai! Vamos sair daqui! Só tem doido! Só tem doido! Vamos embora daqui, Brinquedo! Vamos embora daqui, Brinquedo! Brinquedo! Ela era esquisita! Corri, corri! Cadê a Nesco? Zenitsu! A Nesco tá comigo! Cadê você? Aqui! Poder da amizade! Achei! Vamos! Vem! Por que você... Pujam pra onde? Sai! Poder da amizade puxou as outras pessoas também? Ei! Eu acho que vocês não deveriam deixar essas espadas aqui nas nossas mãos! Ah! Não! Verdade! Esse poder de unir aqui comigo, ó! Aqui, ó! Ela acha que tá tudo sob controle! Ah! Tá tudo sob controle agora? Tá! Quase que eu não sou unir! Ah, Barão! Pronto, vamos! Eu acho que eles perderam tudo isso! Eu tirei tudo isso! Olha esse início do mapa da cidade! A gente precisa saber onde a gente tá pra gente ir embora! Eu acho que ele tá no metrô! Tá nisso! Que quebrou o mapa! Eu acho que aqui é o metrô, entende? Para! Que quebrou o mapa! Que quebrou o mapa! Saiam! Saiam daqui! A gente... Ah, tá! Eu saio! Eu não suporto! Eu não suporto! Pão! 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 Eu tô cansada! Ei! Socorro! Ah! Eu ganho aqui! Ele tá me prendendo aqui, Zenitsu! Eu tô cansado! Onde é que eu tô? Eu tô cansado! Que lugar é esse? Eu tô me inventando em um lugar muito estranho! Fugiu, 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 fugiu! Zenitsu, eu vou embora! Eu vou levar a Nezuko comigo! Adeus! Só tem maluco! Esses Ricos... Ricos é tudo maluco mesmo! Ricos é tudo maluco! Não sabia o que faz de ele dar vida! Só tem louco! Nezuko! Nezuko, cadê você? Nezuko! Ei! Zenitsu, ela é minha irmã! Gente! Nezuko! Cadê a Nezuko? Hã? Hã? Nezuko! Ei! Que que é isso aí? Você não viu o que esse menino fez, não? Ele saiu de criancinha pra adulto! Ei! Que é você! Você é algum tipo de maluco? Nezuko! Ele vai pisar em mim! Que que é isso? Zenitsu, como é que você tá maior que eu? É você! Adeus! Olha o pulo que ele deu! Corre! Ele vai pegar! Ele vai pegar! Ele vai pegar! É o pulo do reggae! Hã? É o pulo do reggae! Falou! Trolei! Trolei! Ah! Adeus! Adeus, idiota! Eu fui embora! Já pisei em você! Pisei em você! Pisei em nada! Oxe, eu venho! É que você delay! Ai! Ai! Pra que colocar outra caixa do lado da minha caixa torrada? Eu que sou o Eren Yeager de mais de 10 mil dólares! Esse brinquedo... Beijinho no ombro que o recalque passa longe, querida! De quem? Desculpe, entendeu? Recalque seu? Exatamente! Peraí, quanto é que você custa? Deixa eu ver aqui direito! Um dólar? Exatamente! Um dólar é cinco reais, querida! Você é feito de quê? Você é todo feio! Sei lá! Muito estranho! E tu é, hein? Olha, é todo feio! Eu sou um boneco que nem você! Agora saia daqui e vá para o seu lugar! Não, não é boneco que nem eu, não! Você é de pano, muito horroroso! Você está estregando a minha beleza! Eu sou maravilhoso! Eu estou ficando estressada! Ah, que louco que vai vir aqui hoje, hein? Será que algum ricaço vai comprar o meu boneco hoje? Acho que vai ser massa, hein? Se eles viessem aqui e compram... Olha a minha caixa toda dourada, maravilhosa! Chega, brilha, ó! Ó, ó, ó! Vai brilhar agora e... Não, brilhou, tá vendo? Olha só! A minha também brilha! Brilha é o quê? Mas eu não quero comprar! Sua caixa é tão pobre que é o quê? Eu não... Não, a minha brilha! De madeira! A minha é muito velha! Olha no... Mano! Oxi! Você está se mexendo? Não! Acho que ele não fala nada mesmo! Não! Hum, tá! Vou ver aqui onde eu vou comprar! Ele cuda! Sai da minha frente, ô mano! Eu iria acabar com todos os marlianos! Vai pra lá, brinquedo feio! Por causa disso também não vou te levar! Até porque tá muito caro o preço! Esse aqui tá quanto? Pobre! Ô mano, eu sou caguibuxo! Eita! Ah, só por causa disso que você me bateu, você vai ver! Também não vai comigo, eu vou levar isso de um real só de rádio! Pobre, não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Pobre é a senhora e sua tia! Vamos embora! Cadê o dinheiro? Você não tem dinheiro? Depois eu pago, amigo! Depois eu pago! Ele tá me roubando, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Pobre, descendo a escada, isso mesmo que eu acabei de ver! Cadê? Deixa eu olhar mais! Ah, os pobres fui embora! Deixa eu ver o que tem aqui nessa loja! Ai, caiu! Olha, é um brinquedo! Eu sou ilimitada! Gostei, você já é muito chamativo, eu venho! Dinheiro insuficiente! Dinheiro insuficiente! Aqui, um brinquedo melhor pra você! Dinheiro insuficiente! Ai, meu Deus! Você gosta de esbanjar, hein? Eu não sei se você leu a placa, mas é 10 mil dólares! Dinheiro, olha aí! Olha lá, mestre! Ai! Serve que eu ia tirar mais da carteira! Vem, vem comigo! Estou indo, mestre! É, vem, vem! Vamos passar lá pelos pobres! Cadê você, brinquedo? Tô aqui, mestre! Eita, que susto! Que isso! Tem várias funções, mestres! Meester! O interesse é de você! Desce, desce, desce! Cadê os pobres? Caça de tal! Caça de tal! Corre, não! Caça de tal! Oh! Volta aqui! Eu não te paguei, mas depois eu vou... Tata caer! Eu não paguei consigo! Tata caer! Volta aqui! Olha, tá aqui, mestre! O que que tá acontecendo? Você usa eu bater no meu brinquedo, garoto? O que? O pobre, tá sujando o meu brinquedo! Olha só, nós! Você tá me aconchendo! O que que era? Quem era aquele? É o Eren de um dólar, senhor! Ai, que ele é meu brinquedo! Mas o que que ele tem de bom? Você matou meu brinquedo! Exatamente! Eu matou você também! Eu falo... Eu falo o dólar! Como que eu tenho seu brinquedo? Mestre, eu te dei essa força, velho! Eu te dei essa força! Meu Deus! É a força do súdito de ir-me! Porque eu não consigo... Você matou meu mestre, cadê meu mestre? Tá louco? Ah, o meu mestre voltou! Vai, vai! Eu tive ideia! Você tá louco? Eu tive ideia! Você tá louco? Olha que eu vou virar titã aqui! É, calma! Que isso? Que negócio é isso? Eu posso virar titã? Você não vira titã, brinquedo? Você de um dólar, você não vira, mas eu viro! Ele não vira! Ah, não acredito! Meu brinquedo sou eu! Mestre, tô aqui, mestre! Ai, menino, não me dá susto não! Eu gasto carinho demais de você! Já sei! Que te abatou! Ô, seu pobre! Vem cá! Peraí, meu irmão! Vem cá, meu irmão! Vem cá, Eren! Vem cá, Eren de um dólar! Vem cá! Para! Pobre? Você tá louco, velho! Você disse titã! Você é quieto! Você não vira titã? O que você tá fazendo? Droga, não dá, mestre! Esse negócio que você me deu é... Cara, tinta de novo! Não funciona, mestre! Vem, brinquedo, me dá um abraço! Você me convivete, mestre, eu não tô bem! Não funciona, não funciona! Me empreste! Não! Ei, eu te dei! Oh! Eu falei que tava valendo, brinquedo! Ah, desculpa, mestre! Eu não segui suas ordens! Você matou meu mestre! Trava batalete aqui! Eu matou minha mãe! Ah! Mas eu brinquedo, você disse que você acabou! Pai! Você tá me batendo? Você é louco? Vem cá! Tata caê! Tata caê! Você tá louco? Me bate de novo! Só... Você tá louco? Me bate de novo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Me bate de novo! Você tá louco? Eu acho que deu pane no sistema do brinquedo! É, eu também acho que deu pane, ô brinquedo! É, cadê meu mestre? Me bate! Me bate aqui! Me bate aqui! Me bate! Vai! Que? Eu bato! O que aconteceu? Eu tô ficando bravo! Ei! Ei! Ai, querido! Que medo! Vai! Brinquedo! Vai pelo dele, brinquedo! Me bate! Me bate! Aaaaaaah! Que isso! Que sorte é, mãe! Estou até cogindo! Vem cá! Que coisa horrorosa! Tita! Mamãe! Corre, meu! Mamãe! Você não tem maneiro! Eu te brincarei, mamãe! Vai, brinquedo! Acaba com ele! Eu vou acabar com tudo aqui, hein! Eu vou acabar com tudo aqui, hein! Com tudo não! Com tudo aqui, hein! Eu também tô aqui, ó! Não tem nada a ver com essa história! Não, pode matar o pobre! Vai! O pobre tá muito fraco! Ele está muito tempo parado! Eu estou com medo! Estou usando... Estou procurando poderes! Ontem, então, muito tempo parado! Me dá medo! Eu acho que você deveria ficar com medo também! Não, porque ele é meu brinquedo! Então, ele é obediente! Você acha que ele é o brinquedo? Olha pra ele! Ele é o brinquedo! Um brinquedo de 10 metros! Olá! Sim, cara! Oxi! Ué? Oxi! É só a carne dele ali agora! Que nojo! Olha aqui pra minha cara, mestre! Ai, que isso! Ai, eu precisava ter piratidão! Agora sabe qual é a diferença entre mim e você? Ou o bonequinho de um dólar, hein? Agora sabe? Agora sabe? Eu não sei, mas eu sei uma igualdade! Qual igualdade? Ai, a gente não tem mãe! Nossa, ele pegou pesado! Brinquedo e... E nem pai também, meu filho! Eu não sei se você sabe! É verdade! Mas sabe o que eu vou fazer? É verdade! Você sabe o que eu vou fazer? Você vai danificar! Você tem a chuva! Hã? Você tem a chuva! Não, eu não danifico com isso! Você vai sentar esse papo, não! Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou matar a pessoa que mata a minha mãe! Não, calma, menina! Você não pode ir agora! Você sabe! Mas sabe o que eu vou fazer agora? Não! Eu vou destruir tudo! Todos! Olha o drift! Oi? Hã? Tudo e todos! Pera aí, eu também! Mestre! Oi! Use isso! Até me... Fala! Ah, me cata! Quando eu falar já, você pula! Não, transforma! Aplique você primeiro, isso aí! Como é que eu faço isso? Aplica! Corre, mestre! Ah, você não pode? Me dá, me dá, mestre! Eu não posso! Você não pode! Chuva infinita! Migo, 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 migo! Pera aí que eu preciso morrer primeiro! Preciso morrer primeiro! Eu acho que a gente ganhou, mestre! Eu acho que a gente ganhou! Ele morreu! Ele morreu! Não, 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 não! Não, não! Tô voltando! Vambora pra Moura Amarilha! Vambora! Vem aqui! Vale, Mendonso! Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Não, 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 obrigado! Pera aí, fique aí embaixo! Tô pronto, criança! Três palmas, cabeção! Fiquei aí embaixo! Eu tenho o poder agora da coordenada! E você acontece quando eu tenho o poder da coordenada? Você tá coordenando quem? Ó, peção! Legal! Vocês estão prontos? Me bate! Não! Ué! Que ignorância! Você me diz que tá muito forte! Você pediu que eu te bater! Calma, calma! Não é assim, talvez você tá com um strain de milhões aí! Ah, agora eu perdi o meu negócio, véi! Ah, boneco, boneco, pobre! Ei, para! Ele é melhor que você, tá? O boneco de um dólar é... Pera aí, calma! Já estou de volta! Dinheiro? O que você tá falando do brinquedo aí? Cara a boca tendo aí! Vocês estão falando demais! Pronto! Minha vez agora, hein! Vocês estão prontos? Sim! Fiz na teco-shin! Ai, minha cabeça! Vovô! Vovô! Me ajuda! Ai, eu não consigo ver nada! Meu Deus, eu vou te tal, colo... Ele virou grande e cego, agora eu vou dar um chute no pé dele. Meu Deus! Esse aqui é o Colossal, menina! Nossa, eu vou te tal, Colossal! Eu quero saber como é que eu uso o poder agora, calma aí! Não me diga que ele é Colossal! O poder de acabar com tudo! Ai, ai, calma! Os poderes são as skills! Cala a boca! Eu tô fazendo alguma coisa aí, gente! A princípio não, amigo! Tem que treinar! Droga! Como assim, amigo? Não fale com nossos inimigos, mestre! É verdade, é verdade, hein! Tá, mas... Ué, você deixou? Eu não consegui fazer o que eu queria fazer, mestre, desculpa! Ah, então eu vou me transformar! Eu sou decepcional! Ai, brinquedo, você tá ficando inútil! Você sabe mais fazer! O quê? Nada! Por que você me chamou? Você tá maluco? Mentira, brincadeira! Eu sou Eren Ega! Ah! Desculpe, mestre, eu tentei te atacar e coisas bizarras aconteceram! Ah, eu vi! Você queria me matar! Me bate! Toma! Não, para! Não faz isso! Para de bater nele, que ele vai virar um bijou! Ah! Me bate! Me bate! Cai de perto de mim! Me bate! Me bate! Cai de perto de mim! Olha que eu posso virar a ser, hein! Pé de perto para o seu mestre bater! Não tem certeza, brinquedo! Eu venho aqui! Meu Deus! Vem aqui! O seu pé é o mestre que existe! Ah, seu tem medo de mim! Ah, é! Não, não tem! Porque você é um brinquedo! Vem aqui, garoto! Vem! Que é só você que vira titã! Você que vira titã! Meu Deus! O titã! Pois você está totalmente errado! Ah! É! Ai! Que titã horrível! Vem cá, mestre! Vem cá, mestre! Me bate! Não, não! Você é muito forte! Não, não, não! Você está com os poderes que eu te dei! Cadê o seu mestre e o titã feio? Pronto! Agora eu não estou! Vai de novo, mestre! Não sei! De novo, mestre! De novo! Eu acho que o meu mestre morreu! Usa sua espada, mestre! Uma espada! Olha o seu mestre aí! Eu não tenho espada! Vai, brinquedo! Derrota eles! Não faz nada! Mestre, eu virei o titã, mestre! Você é muito inútil, mestre! Ai, que coisa! Ai, que noite! Mestre! Eu não consigo virar, mestre! Ai, minha espada quebrou! Você não está me ajudando, mestre! Você não está me ajudando, ó! Ô, eu vou falar para você! Ai, menino! Não vale nada! É um brinquedinho véio! Isso, continue! Véio! Isso, isso! Véio! Porque ele está pensando muito inúteis, mano! Já quer se ver aqui! Vem aqui! Terceiro, meu brinquedo! Vem aqui! O que você disse? Vai! Bate, vai! Meu Deus do Jesus crespo! Pronto! Pronto! Que isso? Olha só essa escultura maravilhosa que eu deixei aqui na cidade! Aff, drosto, meu! Você quer ver essa escultura? Quero! Olha lá de cima, então! Se eu voltar, eu vou sair destruindo tudo! Torce para eu não cair! Porque se eu cair e levar dano, eu vou virar o titã! Não vai! Pô, sim! Eu já estou caindo! Ah! Ah! Vamos embora, é conta da tempo! Vamos embora! Olha, você é um mestre que está zoando! Eu não deixava, não! Brinquedo, o que é que você fez? Vamos embora, é que eu não dá tempo! Brinquedo! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vocês têm sorte, vocês têm sorte agora! Vocês têm sorte que eu não vou atrasar vocês! Fracote! Fracote! Quem está me batendo? Brinquedo! Brinquedo! Ninguém! Alguém bateu! Oi, ele brinquedo! Aqui, ó! Ah! Disga! Nossa, eu sou muito forte! Não sabia disso! Ah, é? Como eu sou forte! Ah, é? Brinquedo é lendário! O que? Não estou entendendo! Ah, é o que? Ah, é? Você está desafiando? Ah, é? Fala, duvido! Fala! Duvido! Duvido o que? Não sei se eu vou falar do vídeo! Meu Deus! Vem cá! Estou pegando! Vem cá, que eu pisei você! Desgrava! A minha aparência pode ser feia, mas eu sou o brinquedo que custa mais que você! Você tem a brinquedo que é mais opano! Coisa horrorosa! Saia da minha frente, por favor, que você está trafando a luz aqui! Eu sou a versão mais forte aqui, entendeu? Você está trafando a luz aqui, que está pegando a minha face bonita, entendeu? Você é eu! Você sabe, né? Exatamente! Só que o mais belo! Por favor, bote você no lugar! Você é só um corpo humano! Bote você no lugar, por favor! Muito obrigado! Ah, dá licença! Eu sou mais caro! E você é o quê? Não tem nem função direito! É um brinquedo pobre! O mais bonito mesmo! Ah, dá licença! Eu posso ser feio, mas eu sou incrivelmente humano! Olha o... Foi o humano que passou ali? Eu acho que foi! Uma coisa estranha! Poxa! Cadê? Volta, volta, volta! Ai, é brinquedo! Ai, esse aqui é muito caro! O que você faz? Me compra! Me compra! Ai, credo! Olha, esse aqui é mais bonitinho! Mais arrumado! Gostei! Olha que legal! Brinquedo moçã? Moçã! Fale o nome direito, seu imbeciro! Ah, ah! Boa! Ao pano aberto! Vai logo! Eu quero comprar esse aqui! Esse aqui é mais barato! Vem comigo! Vem comigo! Vem! Vem logo! Oi, mestre! Oi, mestre! Oi, muito bem! Muito bem! Muito bem! Vem! Recalcada! Vem! Que isso? Que isso? O que é que eu sou? Mestre, um hippie, mestre! É, eu ia falar... Eu tô com hippie! Eu tô com hippie! Você roubou o quê? Olha lá, mestre! Ai! Você roubou o quê? Uh, que é interessante! Me dá um! Mestre, me dê um... Ele faz arte! Mestre! Mestre! Vem! Acho que ele é meio do reggae, sabe? Tchau! Ai, não gosto de falar, tá vendo? Vem aqui, vem aqui, ó! Bora, bora lá, lá, baixo! Vem! Mestre, mestre! Me dá um óculos desse estiloso! Mestre! E me dá um bravo desse também, mestre! Toma aqui, ó! Pronto, vou tocar nossa arte! Toma aqui, ó! Vem aqui, toma aqui, vem aqui, vem aqui! Peraí que eu não tô achando aqui! Achei! Tamo com o Nai! Obrigado, mestre! Vamos! Tá envenenada! Como assim, mestre? Eu sou um boneco! É porque tem veneno de... O que você tá tentando fazer? Bebe, mestre! Nossa, o que é isso? Sangue, sangue! Não, mas eu não sou vampiro! Não, eu sou só bebe! Vai te dar poder! Isso, mestre, bebe! Ei, o que você tá olhando? Mestre, mestre, mestre! O que foi? Vem aqui, mestre! Eu vou calunir, mestre, aqui, ó! Mestre, você tá bem, mestre! Mestre, o que tem que ser com ele? Eu dei... Foi possuído! Ai, eu tenho medo de ir! Ai, mestre, acho que meu sistema tá falhando aqui! Vamos, mestre! Não, vem aqui, vem aqui! Eu tô mudando! Calma! Mudando com o mestre! Ah! Tá doendo! Droga, não era pra eu ter dado o sangue do buzão pro mestre! Que isso? Ah! Ai, ele tá saindo algumas coisas dele! Sai! Ai, isso vai... Nossa! Eita! Olha, como é que é, senhor? Jogou? Ai! Ai! Socorro! Ai! Oi, mestre, tudo bom? Ajude, meu mestre! Meu mestre tá sendo atacado pelo Tomioka! Tomioka? É, ele é burro! Pode? Por que tá saindo abelha daqui? Por que você tá usando o óculos que solta abelha? Ah! Tirei! Pronto, matei todas as abelhas, mestre! Ai, eu posso dar esse negócio aí? Ai, é que eu achei! Ok, mas... Isso pode ser seu, mas... Bu! Quem é esse aí? Me compra! Me compra também, me compra também! Oxi, vem! Caraca! Me compra também! Ai, para! Você quer abandonar seu mestre, né? Eu sei evocar a Oni! Não, isso não é Oni! Não sabe não! Cala a boca! Isso não é Oni! Vocês são hippies! Eu tô sem evocar Oni! Ah, você quer brigar esse hippie, vai tocar seu banjo pra lá, velho! Mestre! Você matou seu mestre, que porra! Ai, se machucar, sai! Vai, vai, vai! Mestre, vai embora, mestre! Deixe-me lá, meu amor! Cadê o meu mestre? Mestre, você morre, você não deveria morrer fácil, mestre! É, mas você é um mozano, mas esqueceu! Ah, é verdade! Toma comida! Toma comida! Toma comida! Toma comida! Toma comida! Então, aquele menino lá, ele é humano, né? Bom, aqui lá, ó! Bora transformar ele, bora transformar ele! Não, eu quero comer ele! Não, mestre! Ah! Eu vou te devorar! Pera, pera, pera! Sai de perto do meu mestre! Sai de perto dele! Sai de perto dele! Mestre, mestre! Ô, mestre não é! Sai de perto dele! Ah, mestre, oi! Não, você não é meu mestre! O que é isso? Beba sangue, beba! Ah, isso aí! Ele não quer! Ah! Eu vou devorar ele! Ah! Mestre, você não está se controlando direito, você não está percebendo! Você não está dispensando direito, mestre! Eu quero comer carne humana! Se controle, mestre! Ou eu queimarei o seu corpo! Ai! Mestre! Corre, mestre! Eu sou um brinquedo! Moçãzinha, eu tenho um segredo pra você! O quê? Deixa eu te contar o segredo! Fala, mestre! Eu estou te escutando! O que você é? Eu sou o Tanjiro! E... De qualquer jeito! Calma aí, calma aí que foi errado! Calma aí que foi errado! Pronto! O quê? Aí, ó! Tá vendo? Eu sou o Tanjiro! De qualquer forma! De qualquer forma, você bebeu meu sangue já! Você é controlado por mim! Eu sei, mas... Mas o incidente dos camados significa que eu não tenho... Eu não sou afetado... Sai, brinquedo chato! Por que você não morre? Me compra! Me compra! Não, você fede! Tchau! Mestre, você não tá me deixando outra escolha, mestre! Venha! Venha! Você não tá me deixando outra escolha, mestre! Eu vou virar, mestre! Não, Joco! Pronto! Ah, mas você também fica grande? Fico, mestre! Agora eu vou... Vou pisar no mozãozinho! Vem cá, mozão, baralho! Pega no mozão! Mestre! Vem cá, mozão! Vem cá, kozão! Ah, mestre! Fala! Fala, toma laca! Ah, toma laca! Ah, toma laca! Uh! Olha o meitê de... Eu vou testar alguma coisa? Você ainda tá pequeno. Ah, tu... O que é isso? Olha o meitê de tamanho! Eu tô pequeno! E aí, pequenininho? E aí, pequenininho? Vou pisar em... e aí e aí ó é o bichinho que vai estar aqui e aqui ó hoje desde corta do mano fica grande se vim cá cá o grande olha que carne grande ai 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 vai fazer alguma coisa Ai, se machuca Não dá, mestre Agora eu vou embora O que acontece se eu comer isso aqui, gente? Eu sou o brinquedo É que foi a Nesco É que foi a Nesco que eu fiz com você, mestre Chato, bom jeito Ele não morre Matei, mestre, tranquilo Cadê minha espada? É a ilusão de ótica Ah, entendi Qual é a sua próxima ordem, mestre? Que esses caras foram embora Não tem mais o que fazer com eles Eles morreram? Morreram Ah, então eu vou eliminar você Como assim, mestre? É que sabe Eu ainda estou vivo, hein? O que foi? Oi, menino, tudo bom com você? Não Eu ainda estou vivo aqui Vem aqui pertinho de mim Vem aqui pertinho de mim Ai, você falou que eu entro lá Ai Eu não consigo morrer Meu carinho aqui, ó Não consegue não Consegue, eu não consigo Mas eu não estou conseguindo Oi, gente Ele não tinha morrido Esse cara não tinha morrido Eu estou grande Morre Para, eu estou grande Morre, morre Morre Tá morto, tá morto Ah, eu não quero mais mestre não Você é muito inútil, sabia? Eu achei que você Eu achei que você ia ser um mestre bom Que ia conseguir morrer primeiro Você acha que ia matar? Não, assim funciona, não Vamos, mozãozinho Ele está tentando me matar? Mozão Mozãozinho Ele está tentando me matar, mozãozinho Como é que eu estou fora? Ele está tentando Vocês querem se revoltar, é? Eu estou me revoltando Porque você me matou Eu não te matei Eu sou o mozão Você está vivo aí, por quê? Eu sou o mozão Eu não te perguntei Você não falou isso para mim, não, né? Vou te colocar no brechão Ó Ó Vou te colocar no brechão Venha, mozãozinho Venha Cadê você? Graças a Deus Que eu tenho que falar de longe com a gente, né? É Não tem coisa de longe A gente nem sabe onde ele está Vem, mozãozinho Me segue Então Vamos para outra loja, mozãozinho Essa loja não deu o devido valor E não tem mozão Oxe, não devolveu meu dinheiro Não vou devolver nada O dinheiro é meu agora O dinheiro é meu Mas que agora é pobre É, agora você é pobre Porque eu sou tão caro, tão caro Que eu levei todo o seu salário Não, eu tenho meu dinheiro ainda Mas eu quero meu dinheiro de volta Vai devolver não? Tá bom Tá Vai ser ótimo, pode Devolve 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 Sim Devolve Ah, mozãozinho Mozãozinho Ele me jogou para cima Não Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Mozãozinho Meu dinheiro Mozãozinho Eu estou caindo Eu estou caindo Eu não consigo levar ele para o céu não Ah, não vou Oi Morreu Vai, devolve o meu dinheiro Devolve o meu dinheiro Dinheiro? É Dinheiro? Na sua mão De novo Ah, de novo Eu não morri Graças a Deus Bora Eu não preciso desse dinheiro Eu sou muito caro Para precisar desse dinheiro Barato Eu preciso falar uma coisa Fala Eu preciso falar uma última coisa Não Ele morreu Ele já falou a última coisa Calma, mas ele vai querer me jogar para cima Mozãozinho Precisa estar protegido Não Eu preciso falar uma última coisa Fala, menino O que é? Eu preciso estar na sua frente para falar isso Tá, vem para a minha frente Então para de me matar Vem Me estaria de volta Pronto Ah, fala Eu estou aqui? Ah, não quero falar mais Ah, não quero falar mais Para É o que você quer? Deixa eu falar Tá, estou na sua frente Fala Tá me vendo? Tchau Tchau O que ele fez? Ah, ele foi embora Ah, tá bom Eu achei que ele ia fazer alguma coisa com a gente Mozãozinho Vamos embora Vamos embora Fala embora